O que foi? Cobertura, homem! Wilson, de cobertura! O que foi? Sargento Mido, o cifre se encontrou alguma coisa. É ali, senhor! Wilson! Continuem atirando! Não parem! Precisamos eliminar o inimigo à frente! Não parem! Continuem! Vamos! Vamos! Atirem! Vamos! Atenção! Perdemos o contato com a unidade! Perdemos o contato! O rádio está mudo! A lama deve ter coberto os fios! Se eles vierem atrás de nós, vamos ser eliminados! Me dá o fio do rádio! Me dá o fio do rádio! Anda logo! Fiquem abatados! Fiquem abatados! Skip! Leva esse fio para o Capitão Bridge! Está entendendo? Leva esse fio para o Capitão Bridge! Vai, Skip! Vai! Vai! Capitão, veja, pide telefone. Eu não acredito. Como ele conseguiu chegar? Tá, estabeleça contato com o segundo esquadrão. Sim, senhor. Aguente, homem! Vamos! Eu não acredito. Sempre conseguiu passar. Os reforços estão vindo. Bom menino, bom menino, muito bom.